Olá pessoal, quando a gente fala sobre antidepressivo, não tem como a gente não falar sobre a fluoxetina, que foi um antidepressivo que revolucionou o tratamento da saúde mental na década de 80. Então nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a fluoxetina, como é que ela funciona, quais são os principais efeitos colaterais e as vantagens e desvantagens dela. Sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Arthur Jatobai, eu sou neurologista. Então vamos lá pessoal, a fluoxetina é da classe dos antidepressivos, inibidores seletivos à recaptação de serotonina. Foi descoberta na década de 70 e foi lançada na década de 80 e é a medicação que mudou totalmente o tratamento das doenças psiquiátricas, principalmente da depressão e da ansiedade. Depois da fluoxetina vieram outras medicações, algumas da mesma classe que ela incluem a sertralina, a paroxetina, a fluvoxamina, o citalopran e o escitalopran. Apesar de serem da mesma classe, cada medicação tem alguns efeitos diferentes. Então a gente prescreve a medicação de acordo com os sintomas que os pacientes sentem. Apesar de terem efeitos semelhantes, não é porque é da mesma classe que as medicações são iguais. E como é que essa medicação funciona? Ela aumenta tanto a liberação de serotonina, como ela inibe a recaptação de serotonina, ou seja, ela aumenta a quantidade de serotonina na fenda sináptica, que é a comunicação entre os neurônios. Com isso, melhora e estabiliza circuitos neurológicos relacionados com humor, com ansiedade. E uma característica importante também da fluoxetina é que ela bloqueia o receptor 5-HT2C. Isso causa um aumento de noradrenalina e dopamina. Então isso é um pouquinho diferente de outras medicações da mesma classe. Isso pode ter alguns efeitos benéficos que eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho mais para frente. Entre as indicações da fluoxetina, as principais são o tratamento da depressão e da ansiedade. É usada também no tratamento da bulimia nervosa, que é aquela síndrome que o paciente come bastante em grandes quantidades, depois vomita porque se sente culpado porque está comendo e tem medo de ganhar peso. O transtorno obsessivo-compulsivo, que é também chamado de TOC. O transtorno disfórico pré-menstrual e a irritabilidade e disforia são aqueles sintomas que as mulheres têm perto do período menstrual, de oscilar de humor, de ficar mais irritada. É uma medicação que funciona muito bem nesses casos. É usado também no tratamento do transtorno de pânico. E também pode ser usado no tratamento da depressão bipolar. Não é comum a gente usar inibidores seletivos de recaptação de serotonina na depressão bipolar, mas quando ele é associado à holazapina, ela pode ser usada. Aqui no Brasil a gente não tem essa combinação. Nos Estados Unidos e em outros países existem comprimidos que vêm junto, fluoxetina com holazapina. Então pode ser uma opção nesses casos também. A fluoxetina vem em apresentações de cápsulas. A maioria dos laboratórios produzem ela em cápsulas. Existe uma apresentação também em comprimido de 20 miligramas. A vantagem do comprimido em relação à cápsula é que facilita a gente poder quebrar o comprimido e às vezes começar com a dose mais baixa. E nesses casos também que a gente quer começar com uma dose mais baixa ou até fazer um desmame da medicação, a gente pode usar a solução de 20 miligramas por ml, em que cada gota tem 1 miligrama. Então um comprimido de 20 miligramas equivale a 20 gotas da solução. As doses variam de 20 a 80 miligramas em geral, que é para a maioria desses transtornos que eu comentei no slide anterior, sendo que a dose máxima recomendada é de 80 miligramas, apesar de alguns pacientes podem chegar em doses mais altas. Os nomes comerciais mais comuns são daforinha, floxetim, fluxene, psiquial, prosac, que é o original, e a verotina. Ele é bastante conhecido também como nome genérico, que é o cloridrato de floxetina. Entre as principais vantagens da floxetina, uma que a gente pode citar é que é uma excelente medicação no tratamento de transtornos do humor relacionado ao período pré-menstrual. Então aquela mulher que sempre no período pré-menstrual fica muito irritada, muito nervosa, oscila muito o humor, é uma medicação que ajuda a controlar esses sintomas. É uma ótima indicação nesses casos. Outra vantagem é que é um dos antidepressivos que pode ser usado em crianças e adolescentes. Outra grande vantagem é que a meia-vida dessa medicação é muito longa, em média de 60 horas de meia-vida. O que quer dizer isso? Que a medicação demora a ser eliminada do corpo. Com isso, existe o menor risco de abstinência. Quando a gente vai diminuir a medicação, vai suspender, os pacientes sentem aquele sintoma de falta da medicação. Isso é bom também caso o paciente esqueça de tomar a medicação um ou dois dias, ele não vai ter sintomas da falta da medicação. Então isso ajuda bastante no tratamento. Em relação às indicações também, os pacientes que têm fadiga e falta de energia, então, por exemplo, tem pacientes que têm depressão, que sentem muita fraqueza, muita falta de energia, às vezes até hiperfagia, comem demais. Nesses casos, a fluoxetina é uma ótima indicação. E uma grande vantagem também é que é o baixo custo. Ela é mais barata em relação a outras medicações e é disponível em várias cidades aqui no Brasil pelo SUS. O paciente consegue pegar, às vezes, no posto de saúde ou então nos hospitais psiquiátricos. Então a grande vantagem é que ela é bastante disponível. Agora vamos falar sobre as desvantagens. A primeira que eu coloquei, para muitos pacientes é uma desvantagem, mas para alguns pacientes podem ser uma vantagem também, que é uma medicação que geralmente causa perda de apetite. Então caso o paciente seja magro, que não consiga comer, não é uma medicação que é muito indicada. Já o paciente que queira emagrecer, que queira que coma demais, que tem essa hiperfagia que eu comentei no slide anterior, pode ser uma ótima opção, porque o paciente vai perder o apetite e pode até perder peso. É comum perda de peso nos pacientes que usam floxetina, principalmente nos primeiros meses de tratamento. Ela pode causar agitação. Isso é até um efeito colateral que, muitas vezes, quando a gente começa, os pacientes têm agitação. Às vezes é necessário até associar outra medicação como o benzo diazepínico nessa fase inicial do tratamento. Então aquele paciente depressivo, que seja agitado, que seja muito irritado, talvez não seja tão boa indicação. Ela pode causar redução de reações emocionais. Não é incomum a gente ouvir no consultório o paciente que é bastante emotivo, que chora por qualquer motivo, quando começa a usar floxetina, ele fala que quando houve uma notícia boa ou mesmo uma notícia ruim, ele não consegue chorar, não consegue demonstrar as emoções. É como se o afeto ficasse mais embotado. O paciente tem dificuldade de expressar as emoções. É muito comum isso a gente ver com a floxetina. É uma medicação que pode causar destrução sexual, tanto em homens como em mulheres. Então, aos pacientes que estão usando a floxetina ou que vão usar o afloxetina, algumas dicas de uso que eu posso colocar para vocês aqui são sempre iniciar em doses baixas, com aumento gradual. Nesses casos, a formulação em gotas ajuda bastante. A gente pode começar, por exemplo, com 10 gotas e ir aumentando gradualmente até chegar a dose de 20mg, que é a dose mínima recomendada. Quanto mais ansioso e mais agitado for o paciente, é indicado começar em doses mais baixas. Muito como eu falei, muitas vezes é necessário associar a outra medicação, como um benzo diazepine, como a oprazolam, como o clonazepam no início do tratamento, que esses pacientes podem ficar um pouco mais agitados. Orientação é sempre tomar pela manhã, mas ela pode ser tomada a qualquer horário do dia. É raro, mas alguns pacientes podem ter sonolência com a floxetina. Então, nesses casos, a gente indica às vezes tomar à noite, mas é uma medicação que pode ser usada em qualquer horário do dia. E sempre pensar em transtorno bipolar caso o paciente apresente muita agitação, insônia, ansiedade, logo depois que começa a medicação. Existem muitos pacientes que são tratados como depressão e, na verdade, eles têm o diagnóstico do transtorno bipolar. Nesse caso, é sempre importante uma avaliação para o psiquiatra que pode avaliar isso melhor e fazer o diagnóstico correto. E agora, para finalizar, eu vou comentar com vocês os principais efeitos colaterais da floxetina, que ocorrem em média de 1 a 10% dos pacientes. Os principais incluem ansiedade e agitação, principalmente nos primeiros dias de tratamento, às vezes na primeira semana, até a segunda semana de tratamento. Por isso, a importância de começar em doses baixas e tentando ajustar a dose gradualmente. Alguns pacientes podem apresentar sintomas gastrointestinais, como náusea, diarreia. Geralmente, esses sintomas também são transitórios. Não é tão comum, mas alguns pacientes podem apresentar sonolência com o uso da floxetina. Como eu falei, a floxetina é uma medicação PIO usada pela manhã. Nesses casos, a gente geralmente muda o horário da dose para a noite, para tentar evitar esse efeito colateral. Não é incomum a gente ouvir o paciente ter dor de cabeça, principalmente nos primeiros dias de tratamento. E alguns pacientes têm a hiperhidrose, que é um excesso de suor. Isso pode incomodar também alguns pacientes. Então é isso. Esses são os principais efeitos colaterais da floxetina. Podem ter outros efeitos que são mais raros. Se você teve algum efeito colateral, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que toma floxetina ou toma floxetina, envia esse vídeo para essas pessoas, que isso pode ajudá-las. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu vou tentar responder a todo mundo. Obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!